Oi pessoal de Osasco, tudo bem? Estou muito feliz em estar fazendo parte agora desse projeto, que a gente possa aí se encontrar, vamos dividir experiências nesse novo desafio. Espero encontrar com vocês em breve e muito obrigado, hein? Beijos, até mais! Cortesta o bloqueio, o Traia pode fechar agora, a Nanda com Fabiana! Gravada da Fabiana! Esse é um grande rali, Cassielli fica no bloqueio! Venegas na recepção, Juma chamando a Tiffany, voltou no pé!